Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Me perdoa se minha voz tá muito ruim, eu tô com febre, tô doente, tá tudo errado. Mas eu tô aqui pra gravar vídeo pra vocês porque a gente não para. É o seguinte, vocês me pediram muitos vídeos sobre volta às aulas, inclusive eu fiz maquiagem em volta às aulas. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês meus materiais de volta às aulas. É óbvio que eu não tenho mais a lista de material, não é mais escola, né? Inclusive é meu último ano de faculdade. Então meus materiais, assim, são super simples, mas como eu amo coisas de papelaria e eu fiz umas comprinhas fofas ultimamente, eu quero mostrar aqui pra vocês e eu tenho certeza que se você gosta de coisa de papelaria, você vai amar também. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas a minha aula acabou de começar na faculdade. Eu sei que as aulas de vocês provavelmente já começaram há quase um mês atrás, mas as minhas acabaram de começar. Então, terminei de comprar os materiais agora. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal pra mim, tá bom? Por favorzinho. Eu vou começar esse vídeo com a minha mochila que eu levo. Eu comprei essa mochilinha aqui na Forever 21, já tá até velha, suja. Faz uns dois anos que eu tô usando ela já. E uma mochilinha preta, simples, básica, mas super acessível, super preço bom. Forever 21. Tem várias maras lá. Vamos começar com o meu estojo. Olha que fofinho! Ele é da Tilibra. Ele é branco com dourado. Eu tava na vibe branco com dourado ano passado, então tudo que eu comprei é branco e dourado do ano passado. Então vamos para as coisas que tem dentro do meu estojo. Eu vou começar pelos meus marcadores de página. Se você está aqui no canal desde o começo, você me viu fazendo esse DIY ano passado. Olha isso, que fofo! Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Tem vários DIYs de volta às aulas que eu fiz em um vídeo, mas olha que lindo! São os meus marcadores de página. E eu deixo alguns no meu estojo que eu sempre preciso, né? Olha o meu favorito. Ah, Elsa! Aí temos canetas Estabilo. Amo. Temos canetas fofas. Olha aqui. Esse aqui é um cisne. Esse aqui é um cacto. E um Mickey. Esse aqui minha amiga Fer me trouxe da Austrália. Não sei por que é da Austrália, porque não tem diesel da Austrália. Mas foi de alguma loja, dizem da Austrália. E esses dois são da loja chamada Paper Store. Lindos. Temos canetinhas Faber-Castell em cor pastel. Ai, não é fofo! Meu plano é que eu vou mostrar já. Tá, tipo, tão fofinho. Só tem cores pastéis. Ai, é muito lindo. Essa é a embalagem aqui, ó. Seis canetinhas vai e vem pastel. E aí, nessa vibe coloridinha, cores pastéis, meus lápis, canetas coloridas. Porque, assim, sou uma criança de 10 anos ainda. Mais coisinhas fofas. Ai, Disney! São marcadores de páginas, sabe? Adesivo. Eu comprei na Daiso, aquela loja japonesa baratinha. Esse aqui é dos Monstros S.A. Olha que fofo. E o do Toy Story. Eu nem abri, eu tô morrendo de dó de usar. E na mesma loja, ainda na Daiso, eu comprei esse mini kit de clipes, durex e grampeador. Fofinho pra bolsa. E papel de carta da Cinderela. Porque, como eu disse, eu tenho 10 anos. Aí, minha mãe me deu de presente esse caderno lindo. Que eu ainda não tô usando, porque eu tô usando fichário. Na verdade, eu preciso arrumar uma função pra ele. Eu acho que eu vou usar pras coisas de YouTube. Lindo, né? É da Tilibra. Tilibra. E na mesma coleção desse, temos o Planner 2019. Mas acontece que... Acabei pegando outro Planner. Acabei ganhando outro Planner. Então esse vai virar o meu Planner de YouTube. Vai ser tudo pro YouTube. Que ó, senhora, eu tô organizada nesse YouTube. Ai, vou ter que ligar esse ar. Tá um calor aqui. Agora eu quero mostrar a minha coisa favorita desse Volta às Aulas. Tá vendo essa bolsinha? Organize seus sonhos e realize suas... Ideias. É da loja chamada Cata Vento. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês e o link. E é maravilhoso. Olha esse Planner. Girl Boss Fernanda Tumas. É o seguinte, nesse site, a gente meio que personaliza o nosso Planner. Tem um milhão de capas pra você escolher. Um milhão de estampas pra você escolher que você achar melhor. E você pode mandar escrever o seu nome, seus iniciais, uma frase, qualquer coisa. E aí ele vem todo personalizadinho aqui pra você. E olha, eu vou mostrar como é que tá essa semana. Olha isso. Tem um milhão de coisas escritas. E olha, tudo rosinha, azul, roxo, verdinho, tudo cor de pastéis. Por quê? Porque eu tenho as canetas mais fofas do mundo. Inclusive hoje, que eu tô gravando esse vídeo, saiu o último vídeo do desafio TB Make. E eu sou nova apresentadora da TB Make, então vai lá assistir. Vou deixar o link desse vídeo também aqui, tá? Então vai lá assistir o desafio final que eu ganhei. E aí esse Planner é assim, ó. Ele tem frases lindas todo começo de mês. Deixa eu mostrar direitinho. Ele começa com esse planejamento anual. Reflexões sobre o ano que passou, quais foram os principais acontecimentos, o que eu fui grato, o que aconteceu. E aqui, este ano, eu quero, preciso completar. Ainda coloquei quatro coisas só. Mas, metas, né? Olha essa parte que fofa. Minhas memórias pra guardar as melhores memórias do ano. Guardar uma foto, um polaroid, um... Sei lá, um ingresso de um show. Eu quero mostrar pra vocês como começa cada mês, que é muito fofinho. Ó, fevereiro. Mês que nós estamos agora. Começa assim, faça sempre o seu melhor. E aí a gente vira, temos o calendário. Eu coloquei algumas coisas mais importantes nesse calendário, que eu tinha que lembrar, que eu tinha que fazer. Acontecimentos na minha formatura. Show do Ed Sheeran. E aí ele é semanal. Vou mostrar pra vocês como é que acontece. Uma página que eu ainda não usei. Olha, aqui começa com as prioridades da semana. Tem um checklist aqui pra você fazer durante a semana. E aí ele tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então ele é semanal. E ele não tem data. Então você coloca a data da semana que você for usar. Então ele pode durar mais de um ano se você, por exemplo, não for usar nas férias, não é mesmo? Então é isso. Esses foram os meus materiais desse ano. Eu uso um fichário também, mas é um fichário rosa sem nada. Absolutamente nada. Então, esses são os meus materiais fofinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Me conta qual foi o seu favorito. Tá bom? Eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!